Agora, eu acho que a parte de estarmos cá outra vez e de conseguirmos estar numa, penso que foi também a sua questão, estarmos na fase também dos quatro primeiros do campeonato, apenas nos dá mais confiança e mais satisfação porque conseguimos passar por um obstáculo e conseguimos um objetivo e também se calhar há mais valia estar cá outra vez porque temos algumas atletas até desse plantel e eu próprio e a equipa técnica manteve toda em lá, portanto, também temos um bocadinho mais de experiência e vamos aprendendo com algumas coisas que acontecem. Agora, acho que a responsabilidade é manter-se igual, tentar fazer o melhor, tentar tomar loja como todas as equipas estão aqui e tentar ultrapassar cada jogo e vencer a competição.